A proximidade do Poço dos Açougas, em relação ao edifício da Cadeia Velha, a malha urbana envolvente, a toponímia e a própria disposição espacial das ruas que confluem na zona circundante da cadeia, parece indiciar a grande importância do edifício no sartual medieval e no largo do próprio largo fronteiro, onde não é difícil admitir que se deveria situar o primitivo Pelourinho, local onde se encontra atualmente o chafariz. Não custa por isso admitir que ali se situasse a Casa da Câmara e por isso também a Cadeia. A tradição manteve a memória do Poço dos Açougas, que se situava na que hoje se designa Travessa do Poço dos Açougas, perto do local onde se supõem terem sido os primeiros espaços do Conselho ou Casa da Câmara antes de se encontrar no local onde está presentemente, facto que aconteceu no princípio do século XVII. Aí terá existido um poço que, para além de servir os moradores da zona, servia também os açougas, local onde se vendia a carne e também onde era o matadouro. Ao contrário de muitas terras portuguesas que cresceram em torno de um castelo ou de lugares fortificados, situados em monto ou colinas, o sartual cresceu de baixo para cima, da confluência das ribeiras que o limitam a sul, até ao ponto mais alto, onde desde 1571 se situa o Convento de Santa Maria da Caridade, reflexo do grande desenvolvimento que teve no tempo dos descobrimentos e da expansão portuguesa.